se existe algo que você tem que ter muito cuidado em fazer na sua caminhonete é o tal do remap ou chip ou qualquer outra situação temos aqui uma Toyota Hilux 50th anniversary de 50 aniversário e fez o remap essa mulher tá com 100.000 Jorge 100.000 KM e olha aqui é a segunda vez que acontece isso o vazamento do coletor o coletor simplesmente empena super aquece e ele empena e estraga junto o vazamento tem um aqui tá vendo aí ó no meio da tela tem um naquele canto ali e um aqui e aí o cliente o dono da caminhonete não foi feito conosco tá esse remap não foi feito conosco não foi feito com Jefferson que já participou conosco aqui de remap ele falou que a caminhonete ficou trocando a marcha muito alto acelerado acelerado não tocava de marcha a economia foi lá para o espaço e estragou o primeiro coletor a gente fez aqui o pessoal do remap mexeu mexeu melhorou mas queimou de novo eu falei para ele cara quem resolver nós vamos mexer nesse coletor de novo coletor de escapamento essa peça aqui ó e vamos mexer no escapamento só que agora eu vou mandar o nosso reprogramador aqui que mexe com o chip fazer para você aí vai ficar bom você gosta de ser levado um terceiro que a gente nem sabe quem é sem procedência não tá dando certo ele aceitou então a gente vai fazer a parte mecânica aqui o Jefferson vai fazer a parte eletrônica eu vou deixar ela remapeada com segurança com a pessoa que é da segurança que dá água automecânica Beleza toda Hilux como eu falei para vocês e a outra vez que tinha uma segunda aniversário que eu perguntei como é que se escreve ou melhor como é que se pronuncia é quinquagésimo aniversário em inglês então é se serve se serve a nível fervi fala inglês se tiver quando eu lembrar eu chamo então tá então faz assim vamos começar esse vídeo puxa a vinheta vai lá vamos começar esse vídeo senhoras e senhoras e senhores saudações o seu filho da perninha aqui que nos falam então falamos direto da água automecânica 4 por 4 do sinop do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4 por 4 BDA seu canal de caminhões Seu canal preferido, assistam o vídeo e fique fã. É verdade. Esse vídeo aqui vocês gostariam de ter visto, né? Pois bem, aí está. Problemas após o remap, o chip. Hoje em dia, acho que não existe mais chip de potência, né? Aquele chip que você colocava ali, mas não tem mais. Agora é remap, né? Tira o mapa da caminhonete, coloca o mapa novo e show de bola, não é isso? Muito bem. Jota Hilux, 57 aniversário de 2020, não é isso? 2020, não é que a mulher confere o ano dela lá. E empenou o coletor, segunda vez na planeta de coletor. Tudo após um chip. Que foi, ficou ruim da primeira vez e foi ficando, foi ficando e ficou. E agora vamos tentar resolver aqui na Águia Automecânica com o Jefferson da Chip Race. É, vamos ver se dá certo. Agora vai ser a prova de fogo, né? Pegar uma caminhonete com problema e voltar ela para a originalidade e depois remapear para ficar bom. Agora está na nossa mão, hein? Vamos lá ver essa bronca aí? Certamente que sim. Aquela série especial, lindíssima, belíssima. 2020, como eu falei, olha lá, 2020, black inside. Caminhonete preta por dentro fica top demais, né? Se eu fosse o dono dela, eu mandava colar um... Um preto fosco, bem que assim, ó. Está vendo? Vai sumir aquele... Aquele felitinho prato ali da porta ali, ó. Olha lá. E olha que interessante. Lá quando eu fiz o vídeo da Gasurace, eu fiquei falando, olha, tem um PQP aqui e tal. Tome PQP, o W97 tirou onda, já falou, mas aqui, ó, todas tem, ó, WI. Achei que era... Como é que a gente vai percebendo alguns detalhes, né? Aqui, ó. Tem o bichão aqui, tem outro aqui. É, meu amigo. Nossa, as preparadas são assim. Tem o normal aqui. Vamos ver se o normal aqui. Essa... Essa normal aqui. Qual que será? Tem também, já vim daqui. Já vim daqui, olha lá. Tem também o PQPzão aí, ó. É, meu amigo, PQP que deu um monte, hein? Normal, né? Não sei se eu posso falar aqui, raio do via normal. Netão, você é muito Toyota. Tá certo. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos fazer a desmontagem aqui. Vocês estão vendo, ó. Tirou já o coletor. Já vamos aproveitar e vamos ver como é que tem esse óleo de motor e filtros. Pra gente já fazer uma revisão, se preciso for. Mas essas peças aqui serão protocolizadas. Limpas, higienizadas, pra voltar pra caminhonete. O problema principal aqui tá no coletor de escapamento. Que tá sendo removido ali, ó. Assim que a gente remover ele totalmente. Vai dar pra ver exatamente aonde está o vazamento. Aí nós vamos fazer uma avaliação. Se empenou novamente. Se trincou. Ou foi só achando que queimou. Mas é curioso que eu nunca vi. Diferente da Mitsubishi. Da Brilha não tirou onda com o PQP. Que trinca esse coletor. Na Railogues a gente sabe que esse defeito é praticamente inédito. Eu tô me lembrando agora somente desse veículo aqui. Estragando o coletor de admissão. Escapamento. Coletor de escapamento. Coletor de escapamento vai pro escape. Coletor de admissão tá aqui. Onde tá a admissão. Onde faz a descarbonização e tudo. Então. Eu não me lembro de problema de Hilux. De problema de escapamento. No coletor. Nenhum coletor inclusive. Então tudo indica. Que temos problemas sim. De remato. Mal feito. Tempo de injeção. Mal calibrado. Como diz o poeta. Na hora que é pra injetar no pistão 3. No cilindro 3. Tá injetando no 4. Na hora que é pra injetar no 4. Tá injetando no 1. Na hora que é pra injetar no 1. Tá cortando ignição. Injeção. O negócio fica bagunçado. Não funciona direito. Não troca de marcha. Consome combustível. E superaquece. Olha aí. E olha o interessante. Superaquecimento fez ceder aqui no coletor de escapamento. Né? A gente comentou com o cliente. Como já é a segunda vez. Da possibilidade de ter estragado ali. A face do cabeçote ali. Aonde fica assentado o coletor. Mas agora tirando ele fora aqui. A gente vai fazer essa checagem. Todos esses. Esses pontos. Que podem ter sofrido alguma avaria. Com esse defeito. E vocês vão acompanhar tudo isso aqui. Nesse vídeo é um top. Pra responder pra vocês. Os perigos de se remapear. Claro. Vamos encerrar com a palavra do Jefferson. Ele vai explicar o que que tinha nesse mapa. O que que foi feito de errado. E o que que ele fez de certo. Que vai funcionar no final. Certo? Vamos acompanhar tudo isso aí com vocês. Num vídeo de um top. Que nem esse aqui. Nota 10 né? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Coletor removido. E junta. Aqui. Pra gente avaliar ela. Essa que é a junta do coletor. Essa que é a junta da turbina. Olha só. E olha isso aqui. Também. Queimando a junta. Netão. O que que é junta queimada? O que que é junta queimada? Olha isso aqui. Tá vendo o anel de vedação aqui? Perfeito. Olha aqui. E bem aqui ó. Junta queimada. Bem aqui ó. Olha a mancha aqui ó. Olha o escapamento de fumaça aqui ó. De pressão. Bem aqui ó. Tá vendo? Ó. Aqui perfeito a vedação. Aqui ó. Tá bem aqui essa peça. Bem aqui sim. Aí você vem aqui no coletor. Ó a fuga aqui ó. Vem na fuga aqui? Todo vedado. E a fuga aqui. Aqui. No lado do coletor também. Mesma coisa ó. Tá lá. Aí. O que que nós vamos ter que fazer agora? Senhoras e senhores. Vamos ter que medir. O empeno aqui. Espero que esteja empenado aqui. Espero que aqui esteja empenado. Que é só trocar o coletor né. Não é tão com isso um cara que dá um passe aqui ó. É sério. E aí o que que acontece? Eu sei gente. Dá pra fazer um desempenho aqui. Verdade. Antigamente fazia isso. Tem um pessoal aqui que passa um. Tipo de uma planina aqui ó. E dá uma planinada. Mas aí dependendo tanto de material que tire. Vai ficar longe. Pode dar problema no aperto do parafuso. Então cara. Tem a peça? Troca. Tem a peça? Troca. Olha lá. Olha lá. Mostrando pra vocês o vazamento de pressão aqui ó. Mesma coisa aqui ó. Esse aqui ia começar a vazar aqui. E esse aqui ia começar a vazar ali. Só esse aqui que estava perfeitinho ó. Está vendo? Olha a ordem de vedação. Perfeito aqui. E olha aqui. Está aqui até aqui. Vedado. Aqui ó. A fuga. De pressão. Olha aí. Aí fica aquele barulho. Sem falar que a manete está um comportamento horroroso. Horroroso. Remap mal feito. O cliente está insatisfeitíssimo. Falei. Olha. Eu conheço um cara que é de confiança nessa parte aí. Acho que eu tenho que fazer na troboada para experimentar. O que vocês acham? As peças que vão ser protocolizadas. Ô Samuel vem aqui meu filho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um item do... Solta o freio de mão e empurra ela pra trás pra mim. Por favor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aquilo que eu digo sobre o protocolo águia. E o cliente ficar nos devendo. Ajuda a empurrar um pouquinho aí samurai. Pra frente ou pra trás? Acho que pra trás é melhor. Vai ter mais espaço. Escuta o barulhinho na Hilux. Já escuta? Vai. Agora vem pra frente. Pra trás vai mais alto. Vai. Pra trás. Pode voltar. Vocês escutaram o... Então a gente manobrou a caminhonete aqui porque tinha um Etios aqui no serviço. Aquele aqui ó. Aquele Etios tava ali na frente. E aí tiramos ele dali. Certo? E empurrou pra trás. No que empurrou pra trás a gente viu o barulhinho aqui do... Que é no semi-eixo. Então. O cliente veio aqui fazer serviço de coletor de admissão. Certo? Vem fazer serviço de coletor de admissão. Vai receber o serviço que ele contratou. E quando a gente for finalizar o serviço vamos tirar esse barulho pra ele aqui. Esse é o protocolo águia. O cliente sempre sai nos devendo. A gente vê essas particularidades da caminhonete. E corrige pro cliente. Beleza, senhores? É isso aí. É isso aí. Aquela caminhonete ali ó. Eu não lembro qual o vídeo da SW4. Ela chegou num guincho. E eu falei. Rapaz, se a SW4 chegar de guincho aí é... É mais raro do que raio louco de guincho. E o problema tá aqui ó. Bombinha. Bombinha do fio de combustível. Não tá retendo mais. Aí não pegou mais. Beleza? Vamos trocar. E ajeitar. Acho que a bombinha fez o mapa. Deu problema ali. Então, senhoras e senhores. Vamos fazer os avaliações agora aqui de empeno. Pra ele decidir o que vai ser feito. Mas junta. Essas duas juntas pra você trocar. E com a certeza que o coletor também. Complicado, né? O remap é muito bom. Tem escrito nosso remap estágio 1, 2. Eu acho que o José, mas... Tem na dele. No primeiro dia. Só... Ele não força a caminhonete. Tá lá. Vamos dizer. Tá lá. Se precisar, tem lá. O remap. Mas não usa forçando. Mas às vezes, gente... Eu já contei pra vocês. O que teve caminhonete. Estourou o bico após remap. Tinha um cara aí que não era... Não vou falar nada. A gente conhece todo mundo aqui. Vem dois anos de janela. Isso não. A gente conhece bastante coisa, né? Ele começa a aventurar a fazer isso. E a pessoa... Às vezes, o contratante não sabe que o cara nem faz ideia daquilo que ele tá fazendo. Enfim. De qualquer maneira, o remap é isso aí, ó. Fica bom? Fica ruim? Não sei. Vamos ver essa aqui agora. Se depois do serviço vai ficar bom. Se a gente consegue resolver ela. Mas acho que ainda dá jeito. Né? Aí, claro. Eu vou ver com o que lê certinho. A gente vai fazer uma revisão dessa caminhonete. Afinal de contas, está com 100 mil km. Aí já vamos ver parte de filtros, tudo. Pra deixar ela em dias já. Pra não ficar nenhum... Ah! Tava assim. Tava assado. Vamos deixar. Passar um pente fino nela. Vamos fazer um vídeo duplo impacto. Olha aí. A Toyota Rylux. Já fez a lavagem de pneus para balancear. E essa aqui fez o serviço. Tá fazendo serviço interessante. Forou as duas coifas. E o cliente deu sorte. Não sei se a gente pode chamar de sorte por as coifas, né? Que foram as duas do mesmo lado. Ou seja, só precisou fazer desmontar esse lado, ó. Trocou a coifa da 300 e a coifa da mocinética. Esse semieixo não é novo, tá? Esse semieixo foi trocado coifa. Parece novo porque ele foi protocolizado. Sensacional, né? E aqui tá fazendo um sistema de freio traseiro. E aqui na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda MG Freios. MG 570. Então tá redobstor 1.16 diante. Olha a qualidade dessa peça aqui, senhores e senhores. E vem com a haste do cabo de freio de mão. E aqui, do lado, o protocolo ainda sendo executado. Que é a lavagem completa e higienização e lubrificação das peças. Olha isso. Então tá aqui a sapata completa. A caminhonete tá aqui. E o freio traseiro, pra receber a sapata, vai passar pela lavagem aqui no espelho traseiro. Não importa o que certos jornalistas falam. Que aqui não tem nada, o que se suja. Não importa que digam isso. Importa que no protocolo Águia a gente faz a limpeza do sistema. Que vai lavar aqui, ó. Já tá posicionado aqui as bandejas. Lavar, escovar, lavar. Pra montar sapato e campana novos aqui, ó. Olha isso. Mas aqui não tem nada o que se suja, gente. Isso aqui não é sujeira. Isso aqui é Borra Boris. É Borra Boris. Borra Boris. Lembrei. Não é produção astral, não. É a Borra Boris. Isso aqui, ó. Borra Boris. Não, Netany. Não disse isso. Não disse? Escuta ele falando aí. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão. Todos neste salão estão mais burro por ter escutado isso. O meu amigo Chapa Boa, fã incondicional do modelo Garboso. Ele sente saudade, ele sente saudade quando coloca o vídeo de modelo Garboso. Naquele vídeo do Bastido, que eu coloquei, a montagem do motor. Ele se emocionou. Ele não conseguiu nem falar no momento. A mulher teve que abanar ele com pano de prato. Da chá de folha de mamona pra ele. Porque ele ficou emocionado de um jeito que ele nunca pensou que ficaria. E como ele gosta de modelo Garboso, ele comprou o modelo Garboso da geração Pitbull. Ele comprou uma 2.5. Tá faceiro que tá. A cabinete é idêntica a essa que eu tô mostrando aqui. Aí vocês me perguntam, Netão, Rai Lucas 2.5 é boa, Netão. É boa, eu falo. Então vamos lá. Rádio original. Olha isso. Rádio original. Relógio imortal. E 401 mil quilômetros rodados. 401 mil quilômetros rodados. Sim, senhoras e senhores. Essa camionete aqui, estamos fazendo serviço de vazamento na tampa de válvulas. Serviço corriqueiro da Rai Lucas, inclusive. E tá aqui. 400 mil quilômetros rodados. E quem é melhor pra cuidar dessa relíquia do que ele mesmo? Filho de dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Com toda a sua capacidade. Olha a elegância que ele segura esse ferro. Segurando um ferro, ele tá elegante. Olha lá. Olha aqui, senhoras e senhores. Olha aí. 401 mil quilômetros rodados. Nave total. Outra coisa. Bloco K, tá? Bloco K. Esse aqui é o 2KD. Esse aqui é o 2KD. 2KD é essa aqui, ó. Bloco K da Hilux. Se é bloco K, eu preciso falar mais alguma coisa de qualidade de caminhonete. A Hilux 2.5, ela é conhecida por ser a Hilux mais simples, né? A do Chapaboa é aquele champanhe. Ó. Hilux D4D. Igualzinho essa aqui. Só que é champanhe. A frente. Aquela... Essa frente também aqui, ó. A dele é 2006. Ó. Olha aí. E essa aqui, Hilux nasceu pra ser cinza. Uma cinza. E a dele é champanhe. Hilux nasceu pra ser champanhe. Hilux modelo garboso nasceu pra ser champanhe. Beleza? Então, junto com essa Hilux aqui, a do coletor, aí o cliente já falou pra gente colocar ela aqui no elevador e fazer uma revisão. Tá aqui ela aqui agora. Já tá na revisão. Olha isso. Então, agora, a gente vai fazer aqui, fazer essa participação aqui pro Chapaboa, daquela Hilux, essa 2.5, igualzinho que ele comprou. Olha lá o Diogão chegando com as peças. Diogão chegando com as peças, olha lá. Diogão. Diogão, manda um abraço aí pro Chapaboa, fala aí. Fala, Chapaboa, aquele abraço. Como que é o nome? Chapaboa. Chapaboa, aquele abraço aqui da Águia Automecânica. É, fala aí o Chico Bigode. Chico Bigode? É isso aí, senhoras e senhores. Nota 10. Diogão chegando com as peças ali. Não, e olha isso aqui. Ah, agora ele chora de alegria. Deixa eu botar junto ao original. Original. Retentura original. Você vai colocar tudo original aqui na do Chapaboa? Original. Não, merece, né? Merece, né? Merece. Olha aqui. Tampa protocolizada. E é isso, hein? E junta original. Olha lá. Made in Japan ainda, vai. Olha aí. 11, 13, 30, 30, 40. Made in Japan. Junta original, senhoras e senhores. Junta original aqui nesse serviço. É isso aí, Chapaboa. Agora ele... Ele tá impossível. Ele tá impossível. O Chapaboa, pra quem não sabe, é o Chico Bigode. Procura nos comentários aí. Chico Bigode. Que você vai vir. Falou? Tamo junto. Senhoras e senhores, como vocês. Ele mesmo, Valdeci. O nosso técnico em cabeçote. A gente... Mecânica... O Valdeci mecânica é em medicina, né? Exato. Tem os especialistas em cada área, não é mesmo? Sim. Tem que entender um pouquinho, né? De cada parte, né? Pode ter problema, né? Exatamente. É a função da gente, né? E vimos aqui, Daniel, o que está acontecendo com o motor aqui. O que que falou comigo, Neto? Eu pensei que esse motor tá queimando muito coletor aqui. Achava que era defeito na face, né? Nessa área aqui. Então, o que que eu fiz? Eu tenho uma ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, Neto, ó. Essa ferramenta aqui é um gabarito. Que a gente ia utilizar pra fazer o quê? Pra poder... Você quer dizer, tá? Pra cadamelo. Pra poder fazer... Conferir o desempenho de base, né? Aqui. O que nós fizemos? Pegamos essa base dela aqui, né? Que é perfeita, certo? É, aqui. Levamos ela com essa tinta aqui. É uma tinta de... É um tinta... O rastro, né? É, é... É destaque, é muito fininha, muito sensível. Isso. Levamos com a peça até o lugar. E passamos isto. Essas falhas tem porque o lugar é meio difícil de fazer acesso. Mas o que importa é isso aqui, isso, isso, isso. Tá vendo? Então, quer dizer, não há defeito nessa base aí. Não há defeito na base. Eu nunca vi, Neto, o cabeçote se deformar. Mas quando ele aquece muito mesmo, pode derreter. Mas não derreteu nada. Isso aqui é só sombra, tá vendo? Só sombra. O que tem que fazer é botar um coletor novo ou facial coletor. É o mais correto. Então, que esse carro aqui, como eu tô falando no vídeo dele, essa caminhada foi mapeada e já é o segundo coletor que dá problema. E... E Hilux não dá problema nessa peça. Dificilmente. Sim. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente suspeitou do cabeçote. Claro, como eu já estava conversando aqui agora. Isso. É 99% que nunca vai dar problema nessa, na massa. É muita massa ali, né? A não ser que derreta, né? Exato. Como é chipada, pode ser alta potência, né? A gente vermelha, a discada, ele pode deformar. Exato. Como sai da originalidade, aí pode acontecer coisas que não aconteceriam. Muita energia, né? Muita energia, exato. E aí, aí trouxemos o Carialca aqui com a ferramenta pra ele dar o parecer dele. Então, assim que a gente trabalha, gente. Como eu falei pra vocês durante o vídeo, checamos ali, não tem nada. Então, agora só um coletor novo e um remap novo. Olha o quanto que vazou ali, Carialca. Esse preto que é tudo fumaça escapando ali, ó. Ele deve ter deformado bastante o corretor. Devolvou bastante. Ele é vermelha, cara. É muita energia, é vermelha. Não é pra isso, né, Neto? Não aguenta isso. Não aguenta isso, né? Não aguenta isso, né? Não aguenta isso, né? Pode ter até trincado esse corretor. Então, é por isso que eu não gosto muito da pasta nesse caso ali, por causa desses problemas. É hora de trocar mesmo, colocar um pouco. E uma retífica pra fazer uma planina nele é quase o preço de um de um. Então, sabe a relação com os benefícios? Não compensa. Bota um novo nele. Bota um novo ou um semi-novo? É, uma junta reforçada, porque eu vou vencer pra você. Mesmo você colocando ali uma junta nova, um coletor novo, coloca um reto novo sem risco aí. Porque é muita potência, é muito fogo sair ali. A não ser que não pôr num ajuto especial, mas é muito difícil. Que é original pra colocar ali, né? Não, original. Vamos pro original, novo, original. O que vai ser feito ali vai ser um remapo, vai fazer um mapa agora com a pessoa que a gente sabe que conhece. A pressão é muito forte sair pra cá. Ela bate na descarga aqui assim, ela sabe com a pressão muito violenta aqui. Não vai suportar isso aqui. É muita pressão. E pode esfriar junto, não vou rasgar junto. E acontece isso aí, queima a junta. Porque na verdade é que queimou a junta, né? É que nesse caso aqui, nesse contexto, o cliente tá reclamando desse remapo, desde que colocou. O carro ficou manco, ficou trocando de marcha de maneira irregular, acelerando muito pra trocar de marcha. Aí se acelera muito, o consumo foi lá embaixo. Enfim, o carro ficou estranho demais depois do remapo. Então tem coisa errada nesse remapimento aí. E vamos fazer um novo, vamos tirar, aí vamos colocar um zero. Repaz do zero novamente e começa novamente. Vamos fazer do zero. Não tem um limite, né? Não tem um limite. Então, aqui a parte que a pessoa a gente suspeitou, tá ok? Então vamos só continuar aqui. E o cliente autorizou o serviço de revisão. Carroca, muito obrigado. Olha lá a ferramenta dele, ó. Obrigado. É uma ferramenta ou é um halteres isso aí? É um halteres, né? Você faz um apoio legal isso aqui. É uma ferramenta especial, viu? Você vê qualquer base de empenamento, ela é muito precisa, viu? Não é só pra bloco não, só parte de bloco. Ela é qualquer superfície, ela é utilizada. Qualquer superfície que devia chegar em pena. Mais um teste pra ela. Mais um teste pra ela, pra ver a versatilidade dessa ferramenta, senhoras e senhores. Então é isso aí. E aqui na revisão, a gente tá fazendo a parte de freio, né? Do protocolo águia. E olha a limpeza que tá saindo aqui, ó. Lava a face, olha lá. Lava a face, lava os dois lados. Não é mesmo? Olha, olha aí. Então a parte de revisão, o cliente autorizou também. Vamos ver o que nós vamos fazer de revisão aqui. Gostou dessa parte aí? Gostou desse... Participação do Carioca ali? Ó, eu posso estar enganado. Posso estar enganado. Mas esse pneu aqui é dela. Certo? O pneu aqui é dela. E o Michelin, ele tem esse esforço com um novo acabamento na lateral. Aí, vocês estão vendo? Olha isso. Olha lá. Eu posso estar enganado, se eu não me engano, esse pneu aqui é dela. Esse pneu aqui é dela. Vou perguntar pra eles. Então, não fala mais da borracharia, né? Então, nós já sabemos. Nós já sabemos que você tinha necessidade de montar pneu aí. Nós já sabemos, né? Então... Então, tá bom. Não vou falar nada. O pessoal tá me perguntando muito sobre esse pneu aqui, ó. Eu vou ver com os colonos aqui. A maioria que colocou não gostou, tá? Pode ver. Gente, se um pneu é bom... Quando o pneu é bom, o cara vai e repete o uso dele. Quando o cara muda o uso do pneu, e geralmente ele sai de um chinês e pula pra um Michelin, é porque ele tomou raiva daquele ali. Vamos esperar o depoimento dele. Claro, vou ver se eu consigo pegar o depoimento do cliente. O cliente não quer falar também. Mas, pelo que eu entendo aqui, de natureza humana e das coisas, quando o cara pula de um chinês pra um Michelin, é porque ele passou tanta raiva com aquele ali, que foi lá pra ele, larga a mão, pneu é Michelin. Entendeu? Porque, olha, gostaram do novo acabamento? Do LTX Force? Com essas garras aqui na lateral, olha. Show de bola, hein? Sapatas MG Freios. Indústria brasileira. É um orgulho para nós, né? Para cada cidadão brasileiro, é um orgulho termos uma fábrica no Brasil com esta qualidade. Ainda mais com o advento ou com a invasão chinesa na indústria. A gente se depara com uma peça como essa, com toda essa qualidade de acabamento, completo. Vem com a haste do cabo de freio de mão, que eu sempre ressalto isso, quando estou falando do sistema. MEG 570 é o kit que fornece, é o kit da Hilux 2005 em diante. Olha que peça, gente. Olha que peça. Já filmei essa peça aqui com 18 mil quilômetros. Estava mais do que meia vida a fibra. Então, a gente vê essas situações. Lembrando, todos os percalços que uma indústria nacional precisa enfrentar para estar no mercado e entregar um produto como esse. Não só safata de freio. Reparo de pinça, trava de pinça, pinos de pinça, cilindros de roda. Gente, a gente está usando tudo aqui. MG 3, a gente está usando tudo. Cilindros de roda também MG 3, tá? Olha isso aí. Olha agora aí. O serviço protocolizado, o ambiente limpo, higienizado, descontaminado, com lubrificação nos pontos estratégicos que precisam. Sensacional, né? Sensacional. Eu não vou falar do Boris hoje, não. Eu não quero falar do Boris hoje, não. Não vou falar do Boris. Larga a mão do Boris. Deixa eu ver se essa OS aqui é desta caminhonete. Vamos ver. Isso aqui é dela mesmo. 100 mil quilômetros. Eu acho que é dela mesmo. Mas só olhar a placa, né, Netão? Só se você não olhar a placa, Netão. K04. Só olhar a placa. Pronto. É isso aí. É aquela OS dela ali. Então, vamos fazer sapata de freio. Estou olhando aqui, ó. Sapata de freio, carro de molejo. Pastilha, buchas, alinhamento, balanceamento, montagem de pneus. E mais um serviço que vocês viram ali do coletor que estamos fazendo. A campana nova vai ser instalada lá. Sensacional, né? Sensacional. Olha só. Os pneus novos estão aqui, como eu mostrei pra vocês. A Mitsubishi, a Mitsubishi não. A Michelin da Emperequetada no LTX Trail. Ah, tem que falar a medida, né? O pessoal gosta que eu falo a medida. É igual a quilometragem. Toda vez que eu estou mostrando o pneu, eu tenho que falar a medida do pneu. 265, 60, 18. 265, 60, 18. Aí. Agora ficou bonitão, hein? Hã? Essa lateral aqui toda incrementada aí. É isso aí. Show de bola, hein, Sérgio? Show de bola. O pessoal sempre pergunta, né, então? Como é que... Que hora limpa o tanque? Olha isso aqui. Essa da... A Haluxins ali fazendo a... A manutenção dela. E olha como saiu o refil. Lembrando sempre que essa vasilha está limpa, né? Essa vasilha é limpa. E olha o que que saiu aqui, senhores e senhores. Olha o nível de sujeira. O óleo S10, que é amarelinho, está até meio... Oh, cinza. Olha aí. Então, se você se deparar na troca de óleo com a sujeira como essa, tem que se fazer a limpeza de tanque. Passamos para o cliente, certo? Avisamos para o cliente que tem que fazer a limpeza de tanque. E aí ele vai decidir agora se ele quer fazer ou não. A gente aconselhou ele, ó, nesse nível de carbonização aqui, nesse nível de sujeira, nem carbonização, né? Usei a palavra como a carbonização por ponto de expressão. Mas nesse nível aqui de borra, de sujeira, material particular, olha isso. Tem que trocar. Porque se acumulou aqui no filtro, esse tanto, imagina como é que está dentro do tanque. Então, se você fizer só troca de... Fazer só troca de filtro, vai resolver momentaneamente. Aí você pode perder bomba e bico por causa dessa situação aqui, ó. E essa sujeira aqui, acumulada assim, preta, modificou até a cor do óleo. Modificou até mesmo a cor do óleo diesel, que é amarelinho, né? Que é o biodiesel amarelinho. Olha a cor que ficou. Então, o cliente autorizando o serviço, a gente vai fazer essa limpeza de tanque aqui para ele. Mais um que fez uma limpeza de óleo aqui. Esse aqui, que já fez limpeza de tanque, ó. Tinha água dentro, ó. Vê na água aí? Mas aqui é um outro serviço, não tem nada a ver com esse. Só estou mostrando para vocês como que andam os nossos óleos diesel, nosso combustível diesel. A camineta está aqui fazendo a manutenção dela. Essa aqui tinha problema de vazamento aqui na tampa de válvulas, mas já foi corrigido. Agora nós estamos nessa parte de filtro, beleza? Vê se autorizando, a gente segue aqui mostrando como é que está por dentro do tanque. Se ele não autorizar, aí não tem limpeza de tanque. Senhoras e senhores, aqui está o coletor que será colocado. Semi novo, tá? Original. De caminhonete de leilão, essas coisas. Semi novo, junta original nova. Tá? A junta aqui do coletor original nova. A gente vai colocar ele. Vamos colocar aquilo que eu falei para vocês. Vamos fazer... Olha o carrinho do Jorge agora aí. Timbrago. Fala, Jorge. E aí é o seguinte. Vamos colocar ali. Vocês viram? Fizemos o teste do empenho. Não vai limpar ali aquela tinta. Deixar limpinho. Vamos montar aqui o sistema de exaustão. Foi limpo aqui, ó. Como eu sempre falo para vocês do protocolo águia. A gente está fazendo o serviço lá. No coletor de escape. Mas esse duto aqui do fio de ar estava muito sujo. A gente já tirou, já lavou e colocou de volta. Então, se não tem os vídeos do canal para mostrar isso aqui para o cliente. Ele nunca saberia disso aqui. Então, o protocolo águia, o cliente sempre fica nos devendo. Beleza? E aqueles pneus realmente são dela. Eu mostrei esses pneus durante o vídeo. Mas tá. Colocou quatro pneus na caminhonete. Michelin LTX Force. E a Michelin deu um emperequetado na lateral dele ali. Que ficou bem legal para caramba o pneu. Então, foi feita a revisão que tem que fazer nela. E ali, já tem outra caminhonete ali. A gente tirou. Vamos colocar o coletor aqui. Nessa caminhonete. Vamos colocar o coletor. E após isso, vamos fazer um remap novo. Então, ainda não... Depois da parte mecânica aqui, vamos partir. Vamos agarrar na orelha para fazer um novo remap. Aí sim, de acordo com aquilo que a gente entende que é o melhor desses remaps para trabalhar. Certo, senhoras e senhores? Então, é isso. Olha que beleza. Sensacional, né? Essa caminhonete aqui é do Nortão Projetos. Aí ele mesmo, ó. Seu Luanzo. Zé Galdêncio, matador da Vila Vintém. Fala aí. Do Nortão Projetos. A primeira empresa que fez serviço conosco aqui. Acreditou da Águia do Mecânica. E acreditou há 22 anos. Desde o dia que eu abri, ele faz serviço conosco. Aqui na traseira, fazendo o protocolo Águia no freio traseiro. Como sempre, graças a Deus tem que ser. Olha que beleza aí. E desta maneira, a gente vai seguindo. Eu falei dessa caminhonete cinza aqui. Foi nesse vídeo. Agora eu não estou lembrando qual vídeo que eu coloquei. Mas eu estava fazendo a troca de óleo. E chegou aqui. Quando a gente tirou o filtro de combustível, estava preto. Aí eu falei para o cliente. Do jeito que está o filtro de combustível aqui, está a hora de limpar o tanque. Ele autorizou, ó. Limpou o tanque dela. Tem até um shot dela desse filtro. Que é um shot que eu fiz assim. Qual o momento de limpar o tanque? Tem a quilometragem, né? Mas fora a quilometragem, tem quando você identifica que o pneu está com... Que o pneu está com... Com... O pneu não, né? O filtro está com muita contaminação. O pessoal está perguntando dele. E aí, ele mesmo. Filho de Deus. O pessoal está perguntando do China. Eu falei, mas o China é o que vai aparecer, velho. Samuel, fala aí, Samuel. O pessoal está perguntando com você também, beleza? Carro da orelha, meu filho. Samuel, Jorge, um mês de casa. Menino chinês, dez anos. Já fez dez anos, já, Chininha? Só que com dez anos tem que mudar esse quarto salário, né? Esse aqui é o motor da Triton lá, mas tem um vídeo exclusivíssimo desse motor aqui. Show de bola? Então vamos lá, então, senhoras e senhores. Sensacional, né? Aproveitando para dar essa geral aqui e falando da nossa caminete, da caminete do coletor. E para finalizar toda essa odisseia, esta saga, o nosso encarregado de assuntos de performance, tanto suspensão quanto remap, Jefferson da Ship Race. Vamos lá, senhoras e senhores. Ele tirou... Vamos fazer o seguinte. Deixa ele explicar o que ele fez, que é melhor ele explicando, não é mesmo? Vamos lá, Jefferson. Já está agarrado na orelha ali. E aí? Bom dia. Começando o trabalho aqui. Olha lá. O aparelho do Jefferson não é um raster comum, senhoras e senhores. É um raster... É um equipamento de programação. Não faz diagnóstico. Esse só trabalha em modificação da memória. Coletar os dados, mudar o que a gente quer mudar no arquivo e colocar de volta. Ele não consegue nem, geralmente, nem apagar a luz da injeção. Diagnóstico é outra ferramenta. É outra ferramenta, né? Isso. Ô Jefferson, nessa aqui, tinha o cliente que reclamou que tinha um mapa, né? Tinha um mapa que ele colocou... Um remap, na verdade. Mapa toda tem, mas tinha um remap... O histórico dela é um pouco pior do que isso. Ele procurou um remap, fez e andou, acho que um dia com o carro e para ele não funcionou. O carro ficou muito estranho, o camarada não trocava de marcha, tinha que ir quase 5 mil RPM para passar as marchas. Provavelmente devia ter alguma coisa bem errada. E aí a pessoa profissional que fez falou, não, e depois que anda um tempo... Assenta! Faz 11 anos que eu faço isso, cara. E, assim, geralmente essa conversa não muda muito. Ah, o câmbio vai... Não, não vai. O negócio fica bom na hora. Você sai andar, tá funcionando. Aí não deu certo. Aí, para não perder o negócio, em vez do remap, colocaram um piggyback, um chip de potência. Não falando mal, eu já vendi dele, eu devo até ter na loja. Ele é um produto nacional de entrada, de qualidade talvez duvidosa, mas funciona. Não é a melhor opção. Mas tem mercado para tudo, né? Tem gente que quer comprar coisa boa de ponta, que geralmente custa caro. E tem quem quer o barato. Que, ah, vou usar pouco tempo, ou estou com pouco dinheiro, alguma coisa. E ele tinha. Esse chip que tinha, apesar dele funcionar relativamente bem, ele tem uma calibração um tanto quanto agressiva. A caminhoneta faz fumaça. Fica mais suscetível a dar uns problemas igual deu. Entendeu? Aí a gente negociou com o cliente, tirou esse chip e vai colocar um remap feito direito no carro. Entendeu? E aí, assim, o carro, esse carro aumenta aí na faixa de 50 cavalos. Não faz fumaça, não esquenta, não muda período de troca de marcha. Continua funcionando tudo. Funciona o botão power, que muda ali a condução do carro. E a grosso modo, assim, você, tirando a performance, a pessoa nem vê a diferença, assim. Você vai pegar e entregar o carro com o leigo, dar uma volta, ela nem vai saber se está mexido ou não. Entendeu? Por mais que você enfiar o pé, não faz fumaça. É algo, assim, totalmente dentro dos padrões, né? E qual que é a explicação para ter empinado dois coletores de escapamento na sequência, em pouco tempo? Fogo. Fogo, isso. E qual que foi que esse remate contribuiu com isso? Qual que foi, tem alguma teoria, né? Ah, assim, o diesel, ele é um negócio que até um certo ponto, quanto mais você põe, mais potência dá. E diesel, potência e temperatura de gás de escape é extremamente ligado. Quanto mais quente, não que vai ter mais potência, até um certo nível. Chega um ponto que quando o carro começa a fazer muito fumaça, eu tenho o dinamômetro na empresa, e já fiz muito carro até o limite daquela configuração. Então, assim, a hora que começa a ver um carro que fumacia muito, geralmente ele não é o melhor de potência. Ele começa a voltar para trás. Mas, tem quem gosta, né? Tem mercado para isso. Tem gente que quer fumaça. Pode ficar até pior para andar. Acha bonito fazer fumaça. É gosto, né? Dá para discutir. Mas, assim, a grosso modo é um aumento um tanto quanto exagerado. Entendeu? No remap a gente já... E aí, no desespero, né? A primeira tentativa não ficou boa, foi fazendo remendo em cima de remendo e aí piorou a situação, né? Aí, no chip, no chip que estava ali, ela trabalha direto nos bicos. Então, ele aumenta o tempo de injeção e não muda mais parâmetro nenhum. Então, assim, a mistura já começa a ficar comprometida, tá? Se você não trabalhar em cima da pressão de turbo junto com o aumento de diesel, a mistura já vai ficar gorda e a temperatura aumenta, assim, exponencialmente. Depois que ele começou a aparecer fumaça, se você... Que nem a gente consegue fazer os gráficos, fazer as análises de temperatura. Que nem assim, só para vocês entenderem. Eu tenho um problema grave em máquina agrícola em relação a isso. Tem algumas máquinas que, apesar dela ter sensor mapa, ela ter monitoramento de pressão de turbo, ela não... Tipo assim, se ela tiver com um quilo ou dois, ela trabalha do mesmo jeito. Você não vê diferença. Só que, você imagina se diminuir a pressão de turbo na metade, a mistura enriquece absurdamente, né? E ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, pressão de turbo no diesel não é potência, tá? É... Pressão de turbo, ela assim... Ela trabalha para fazer a lavagem do cilindro, né? Aí começa um pouco mais técnico. No cruzamento de válvula ali, quando dá o escape e vai abrir a admissão, ele permanece um tempo com as duas válvulas abertas. E aí passa um ar limpo ali, que a gente costuma falar que lava o cilindro. Tira toda aquela caloria que está ali dentro. Então assim, o motor precisa de uma pressão de turbo determinada, né? Para funcionar corretamente e a mistura ficar boa e não esquentar tantos gases. Se a pressão de turbo diminuir, ele chega a um ponto que ele não faz bem. Essa lavagem começa a manter muito calor na cabeça do pistão. E isso assim, aumenta... Vamos falar, os carros aí a gente procura deixar abaixo de 780 graus. E assim, isso aumenta assim de 750, 780 graus para 900 num piscar de óleo. Entendeu? É assim, é estourar uma mangueira... Exatamente, o pessoal demoniza muito a EGR e aí a EGR, uma das funções dela é baixar a temperatura dentro do cilindro através do NLX. Porque ele é um gás pobre. É um dos artifícios... Da EGR. Isso. Olha o que o Jefferson acabou de falar aqui, senhores e senhores. Da temperatura de ar no motor. Você nunca tinha ouvido falar isso em algum outro lugar, não é mesmo? E a EGR, quando eu falo para vocês que ela serve para diminuir a temperatura dentro da cabeça do pistão, é justamente o que ele acabou de explicar aqui sobre temperatura de ar e ar limpo que lava o cilindro. Que lava não, né? Vamos dizer, limpa, né, Jefferson? Lava um... Na verdade, assim... É, é, é... Um assopro no cilindro, vamos dizer assim? É, essas EGR mais novas, que a gente fala que é modulada, que ela trabalha o tempo todo. Tem uns carros antigos que meio que trabalhava só na lenta, na baixa. Só na lenta, né? Rai Lugia tinha 35. Hoje é outro patamar. Hoje o que que geralmente eles conseguem fazer? É como se o motor tivesse uma taxa de compressão variável, entendeu? Com a EGR fechada. Porque com a EGR fechada, assim, o ar tem cerca de 24% de oxigênio, que é o comburente da queima. Sem oxigênio, nem a gasolina queima. Então o que que acontece? Quando a EGR tá fechada, todo o ar que entra, ele tem os 24% de oxigênio e tem aquela determinada taxa de compressão. Dependendo do regime de carga, a EGR começa a jogar fumaça de volta, fumaça resfriada pra cabeça do pistão. E essa fumaça já não tem mais oxigênio. Então, o que que acontece? O pistão vai comprimir o mesmo tanto o ar, só que aquela quantidade de ar que tá lá dentro tem menos oxigênio. Com isso, eles conseguem ter o ganho em diminuir a formação de nox, em formação de fuligem e uma série de outros fatores. Mas, com certeza, altera em relação à temperatura na cabeça do pistão. Por mais que a gente fale, ah, mas vai jogar, tirar a fumaça do coletor lá, vai trabalhar melhor. Talvez não é bem assim, né? Bem a fundo pode ter algumas diferenças. Aí, senhoras e senhores, aí toda vez que a gente faz um vídeo de EGR, explicando isso que o Jefferson acabou de explicar aqui, a pessoa fica, ah, que isso é um problema. Rapaz, você não consegue, você não consegue fazer uma manutenção na sua caminhonete a cada 100 mil quilômetros, que é a limpeza de EGR e você pode, não precisa comprar caminhonete também, né? Com todo respeito, né, Jefferson? Ah, com certeza. Não desfazendo de ninguém e tal, mas o cara é uma manutenção, Jefferson, que é feita a cada descarbonização. Entre 100 e 150 mil, depende do modelo. O cara achar que isso é um problema, pô... Não, não é um problema, eu acho que tem um problema até maior no meio disso daí, que pouca gente quer falar, que eu falo assim, que é o dono pobre, né? Não pobre de dinheiro, às vezes é pobre de espírito. Pobre de espírito, né? Pobre de espírito. Então assim, você começou a mexer com esses carros, hoje, na questão que já tem o nosso combustível, que já não é uma referência de qualidade, Ainda tem gente que vai lá e compra um carro aí de mais de 300 mil reais, até carro importado, e vai naqueles postos lá na BR, lá... Cara, isso nunca vai dar certo, isso sempre vai sair mais caro. Hoje é carro de injeção direta que, assim, eu tenho pessoas com muito conhecimento que falam, vai dar problema. A melhor gasolina do Brasil ainda não é a suficiente para um sistema de injeção direta. O sistema de injeção direta funciona empurrado no Brasil, porque é o que eles têm, é o artifício que eles têm, mas a gente não tem o combustível ideal, mesmo nos melhores. Então imagina nesses postos, às vezes você pega ali sem bandeira, procedência duvidosa, você pegar principalmente diesel, se for um lugar que não tiver muito fluxo, o cara não abastece muito caminhão, o diesel pode ficar velho no tanque, é uma série de probleminhas. E aí botou um 10 centavamentos, vira fila, corre lá, ele atravessa a cidade, gasta um combustível a mais, que aquela economia, no final dos contos, não vira em nada. Exatamente. E assim, vira, né, vira, não é tão, trabalha, todo mundo trabalha. Nós trabalhando aqui, né, Gê? É, velho. Hoje é a vida. É a vida. Senhoras e senhores, participação mais do que brilhante novamente do Jefferson aí, e sem combinar nada aqui, ele falando aquilo que a gente tem para vocês sobre IGR nesse canal. Aí os EBAs, claro, o teclado, um monte de lambança aí. Tem. Senhoras e senhores, aqui, e essa aqui é um remap só de potência, né, Gê? Só de potência. Ou seja, a IGR continuou funcionando. Dá uma partida para nós ali, já. Vamos ver como é que fica a melodia desse, do bichão aqui. Abre o cabelo. Ô, China, levanta aqui para mim, aqui, Chininha. Vamos lá, senhora, vamos escutar a melodia. Ah, o Jefferson, o Jefferson está vindo aqui, já. Esse Jefferson é um caba macho. Ou já sabe o que nós contamos para eles ou não? Ah, melhor não, né? Eu estou pensando, o Jefferson criou um estágio 1 aí e pôr na trovada. O que você acha? Ele botou na estrela para os quatro deles. Protocolo águia aplicado na troca de óleo. Coletor de escapamento também devidamente protocolizado. E o Jefferson falou para mostrar o escapamento. O cara, bota fé no taco dele, hein? Vai lá, Jefferson. Vai! Sensacional, Jefferson. Vamos botar o estágio 1 na trovada. Passou. Vamos botar o estágio 1 na trovada? Estou esperando, né? A promessa é antiga. Vamos ver, a promessa é antiga, né? Senhoras e senhores, o que vocês acham? Estágio 1 na trovada, né? Jefferson botou na dele, já. O que que sabe o Jefferson está na cidade do 4, hein? A trovoada tinha que fazer um estágio 3, trocar turquinha. O Betão ainda tem medo disso, mas... O estágio 1 acho que vocês vão fazer. Ele tinha só o estágio 2, ele trouxe o estágio 1. Falei, vamos botar na história para vocês experimentarem ali. É, eu peguei a camerecha do mesmo ano da dele, do mesmo modelo, que até a quilometragem está parecida. Ele andou, ele ficou encantado. Vamos... Fiz que gostou, né? Então, e agora... Eu não contei para vocês, eu vou ver os vídeos da trovada. Vamos contar essa história no dia do remap, eu vou contar essa história. E ele falou, vamos aproveitar com o bico novo. Vamos botar o estágio 1 nela. E vamos ver. Conforme for, aí vai ter um vídeo de lado. Esse vídeo da trovada, você é a área de membros, tá? Não, Netão, você tem que mostrar para nós o remap da trovada, Netão. Você tem que mostrar. Tá, eu vou pensar sobre isso, beleza? Eu vou pensar sobre isso. Deixa eu dar uma volta com a minhete, e depois a gente encerra esse vídeo de um top, né? 100.806 quilômetros. Como vocês viram ali, antes da partida, Olha a animação que está ali no painel da Hilux. 100.800 quilômetros. Certo? O cliente fez o remap em outro local. Acabei de chegar com o teste aqui, deixa eu desligar aqui, senão vai ligar a música. Acabei de chegar do teste que eu fui fazer. Para mim, até aumentar o meu know-how, mas um know-how de Hilux. Só que nesse caso, remapeada pelo Jeep Race, que eu conheço. É o serviço. A caminete está perfeita, troca de marcha, desempenho, fumaça, tudo, tudo perfeito. Perfeito. Então, vale essa palavra aí, para vocês. Remap realmente dá uma diferença, dá um ganho. Tem que saber usar. Não pode forçar o motor. É para você ter uma reserva de potência em situações que precisem. Não é para você ficar chinelando o carro sempre. Você vai ter carro por muito tempo. Beleza? E aqui ficou nota 10 o serviço. Fala nos comentários aí o que você achou do Jefferson, falando sobre o ar. Interessante essa posição do Jefferson, né? E corrobora e corresponde àquilo que já ensinei no vídeo da EGR. Lembra eu vi da EGR? Esse vídeo aqui, explicando o que a EGR faz, que ela diminui o tempo dentro do motor. Então, não isole a EGR do seu carro. Não faça isso. Não faça isso. Faça manutenção da EGR a cada 100, 150 mil KM. Depende do uso, gente. Por favor, igual eu falo. O manutenção a cada 100, 150 mil vai te matar. Pelo amor de Deus. Vai te deixar mais pobre ou mais rico. Não dá. Faça isso. Beleza? Sensacional, né? Vendeu os novos que vocês viram ali. Netão, não fala da borracharia, Netão. Tá bom, não vou falar. Mas olha aí. E o cliente vem fazer um serviço de coletor e remap. O que temos na borracharia aqui? Sai 100%. É isso aí. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua feminina. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho